Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje e hoje é dia de nós falarmos de casa e de lazer. E começamos, é claro, como sempre, nosso top arquiteto Rogério Pandolfo. Vai que é contigo, Rogério! I tell you what, what I have found, that I'm a fool, I'm just upside down, ain't got no care, I ain't got no fool, I think I... Olá! Está começando mais o Upside Down dessa semana e hoje no programa eu vou mostrar para vocês diferentes interruptores e placas, aquelas que a gente coloca na nossa residência para colocar tomada, liga e desliga, só que elas são diferenciadas, com cores diferentes que se ajustam perfeitamente às cores que nós usamos nos nossos projetos. Para vocês conferirem isso, eu fui lá na Manja Bosco Decor. E na sequência, eu vim aqui no Jardim Europa para mostrar para vocês o quadro Quebradeira, esse apartamento que o meu escritório está realizando aqui para mostrar os detalhes que já modificaram em relação à nossa última visita. Então fique aí, não saia porque hoje está cheio de coisa interessante para você ficar ligado aqui no Upside Down. Hoje aqui no quadro Super Dica, eu voltei aqui na Manja Bosco Decor, porque além de persianas, de almofadas, de tecidos, de revestimentos, a Manja Bosco também trabalha com essa linha de interruptores para nós usarmos nos nossos projetos. Por que eu quero mostrar essa linha específica para vocês hoje? Porque, por exemplo, na maioria dos meus projetos, geralmente nós temos as teclas interruptores comuns, ou brancos, ou cinza, ou preto. Só que às vezes nós temos muitos revestimentos, como madeira, como papel de parede, e quando a gente coloca na frente da madeira e na frente do papel de parede, o interruptor todo branco ou todo preto, aquilo, vamos combinar, grita, né? Fica feio. Então, hoje eu vim aqui exatamente para mostrar para vocês a facilidade que nós temos hoje em dia de a gente trabalhar com uma linha diferente de interruptores. Por exemplo, olha só, está nessa caixinha aqui, que é essa linha luxo que ela trabalha. Nós podemos trabalhar com esse revestimento aqui, desse tom mais escuro de madeira, mais claro, aqui puxando como se fosse um branco envidraçado. Aqui nós temos como se fosse um cinza laqueado. E também nós podemos trabalhar com as teclas na mesma coloração. Pode ser o cinza, pode ser o branco, pode ser esse tom aqui que é o carbono. Então, nós podemos jogar bastante a composição desses itens para a gente ter uma ambientação completa e que fique homogênea. Gente, olha só que luxo! Nós podemos colocar ainda uns pontinhos de Swarovski aqui na ponta do interruptor. e ele pode ser o rosê, pode ser o dourado e pode ser o prata também. Sempre essa bordinha aqui que vocês estão vendo, ela vai ser branca. E até fica interessante porque ela dá o contorno aqui nas teclas. Então, por exemplo, essa linha aqui que é a linha luxo que eu estava mostrando para vocês, tem essa aqui que ela é como se fosse esse prata. Olha que linda que ela fica. Isso tem uma parede cinza ou algum revestimento laqueado cinza também. Essa aqui também é um outro tom de cinza com Swarovski prata, que daí o prata combina com o cinza. E falando também da linha luxo, olha só que ideia super legal. Quando nós temos um papel de parede, num lavabo, num ambiente qualquer, dormitório, nós temos um papel de parede. A gente pode fornecer o papel de parede que nós estamos utilizando ou até tecido e eles fazem essa impressão nesse acrílico aqui. Não é o tecido colocado atrás nem nada. É a impressão na placa aqui, a parte do acrílico da placa. Fica muito legal porque tu nem vai visualizar que aqui é uma placa de interruptor. Então essa ideia é muito legal para a gente deixar mais uniforme os nossos projetos. E além disso também, essa linha aqui que é a linha standard que nós trabalhamos, pode ver a quantidade de cores que nós temos. Tem esse um dourado fosco, azulado, acinzentado, um dourado brilho, o carbono. Esse aqui que é mais um prata brilho. Esse aqui também é um fende, um esverdeado, um acinzentado. Então essa linha aqui nós temos três opções de teclado. O branco, o cinza e o carbono. Ou seja, nós temos uma infinidade de opções de placas e teclados e Swarovski e brincadeiras que nós podemos utilizar com os interruptores na nossa residência para deixar o nosso projeto cada vez mais sofisticado, homogêneo, limpo e ao mesmo tempo nós deixamos um mero interruptor, uma mera placa, algo super inusitado, super diferenciado e com tudo a ver com a decoração do nosso projeto. Então fica a dica para vocês hoje que nós não temos simplesmente hoje em dia interruptores, aqueles básicos. Temos uma infinidade de modelos que nós podemos adaptar de acordo com o perfil de cada projeto. E hoje eu voltei aqui nesse apartamento que o meu escritório está realizando aqui no Jardim Europa para mostrar um pouquinho o andamento de como está. Vocês estão vendo algumas imagens agora de como estava na minha última visita e hoje eu vou mostrar as coisas que modificaram. Aqui eu quero mostrar para vocês que já está praticamente pronto. Aqui o painel da televisão, esse painel metalizado maravilhoso que nós quisemos fazer aqui uma arquitetura clássica em função desse acabamento aqui em cima, que ele é clássico, mas misturado também com essa arquitetura mais reta, mais contemporânea que os móveis planejados nos proporcionam. Aqui também, essas quatro gavetas aqui, elas são de espelho, porque aqui eu vou ter um espelho também com uma arandela, que vai ter essa circulação aqui. Aqui eu tinha mostrado para vocês os acabamentos aqui da ladilharte, aqui o silestone que nós colocamos, ele aqui em volta da lareira, que é o mesmo silestone que vocês estão vendo aqui nessa bancada. Porque a proposta da bancada, dessa bancada, como eu já comentei com vocês, é quatro pessoas sentarem desse lado, quatro pessoas sentarem desse, e aqui criar uma grande festa, um grande evento nessa parte do apartamento aqui. Aqui eu quero mostrar para vocês também, que aqui na lareira, aonde eu trabalhei com o acabamento decton, ele é específico para essa área, aonde nós trabalhamos com calor. Aqui em cima eu trabalhei com essa laca, alto brilho, aonde eu vou ter aqui a minha televisão. E aqui, mostrando também esse imóvel aqui, onde nós vamos ter a parte do estar, aqui onde eu vou ter a minha televisão, uma coisa muito legal que nós temos hoje, que a gente gosta de trabalhar, é a automação. A nossa automação aqui só podia ser a Macrovision. E olha só, vocês estão vendo esse imóvel super limpo, clean, e vocês perguntam, mas onde está o aparelho da net? Onde está o receiver? Onde está tudo a aparelhagem daqui? Olha só, eu fiz esse imóvel nessa laca aqui, que ela é uma laca dourada, super linda, e aqui eu fiz como se fosse duas portinhas basculantes de fecho-toque. Uma aqui e a outra aqui. Todos os equipamentos, como eles estão automatizados, eles podem ficar todos escondidos, eles não precisam ficar parentes. Isso, quem nos proporciona é a automação. A gente não precisa ter esse contato direto do equipamento, porque como na televisão da nossa casa a gente tem o controle, tem que direcionar para a TV, tem que direcionar para o aparelho da Sky ou da net, nesse caso a gente não precisa. Então fica o imóvel mais limpo, mais harmônico e muito, mas muito mais tecnológico. E esse revestimento aqui, que ele é o revestimento que ele abraça aqui o meu imóvel, e ele também abraça esse outro lado aqui, ele abraça toda essa parte. Os acabamentos também no canto, a gente deixa esses acabamentos não alinhados, até para dar um acabamento melhor. Então, todo esse acabamento aqui, ele está compondo toda essa parte aqui da minha entrada. E para isso, como a gente queria um ambiente aqui que não fosse fechado, mas que tudo isso aqui de uma maneira pudesse estar interligado, o que eu pensei para a gente não perder essa amplitude desse apartamento? Então, a gente pegou essa mesma madeira que nós estamos trabalhando aqui, que ela também tem a opção laqueada. Então, eu trabalhei com essa divisória aqui, com essa brincadeira, um para cima, um para baixo. Então, aqui ela é laqueada, aqui ela não é laqueada. Eu fiz no mesmo lado, eu repliquei aqui essa parte. E no centro aqui, nós vamos ter a nossa mesa de jantar bem alinhada aqui. Com isso, o que eu ganhei? Quando eu entro aqui no hall de entrada, eu tenho um nicho aqui abraçando, abraçando essa parte da entrada. Ao mesmo tempo, eu não tirei a amplitude. E aqui também, onde nós fizemos o nosso office, eu modifiquei um pouco a porta, para quando a gente fechar a porta do office, ela ficar praticamente escondida. A gente não percebe que aqui eu tenho a porta do office. A gente não vem aqui, eu não tenho a câmera, eu não tenho a brincadeira. Música 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 E agora aqui eu estou entrando nessa área Onde é o jantar Propriamente dito Então vocês estão vendo Que aqui ficou um espaço Super aconchegante Que é o espaço mais íntimo aqui E reservado que é mais da família Ao contrário daquela outra bancada Que é mais o espaço para receber amigos Então nós aqui Nós revestimos todas as paredes Com esse acabamento Super bonito Super sofisticado Que eu também trabalhei aqui Onde nós temos essa outra bancada Com a churrasqueira também Mais reservada da família Trabalhei com esse mesmo acabamento Com as gavetas aqui também Tudo separado Com divisores Todas as gavetas aqui também O próprio revestimento Aqui da churrasqueira Ele compôs super bem Com a cor desse revestimento Que eu estou utilizando aqui Na parede E aqui eu utilizei o preto Que é o preto absoluto Que o preto absoluto Ele sobe aqui E lá em cima Ele faz esse mesmo acabamento Aqui então vai ser o espaço Da sala de jantar Não vejo a hora Para mostrar para vocês Ele finalizado depois Com os pendentes A iluminação Vocês estão vendo Que já está toda feita A gente tem também Toda a parte dos splits Eles estão automatizados A gente tem também câmeras Então esse apartamento Ele praticamente funciona Um pouco sozinho assim Tudo isso em função Da automação E aqui agora Nós estamos entrando Aqui no office Aqui é o escritório Do proprietário Que é advogado Então a minha ideia É ter feito assim Um escritório Com um aspecto mais De advogado Clássico Com cores mais Fechadas Mais escuras Mas ao mesmo tempo As portas Eu trabalhei no vidro Naquele tom Mais claro Como também Esse acabamento Aqui da mesa E também aqui No painel Onde nós vamos botar A nossa televisão E para ficar também Mais interessante As portas Dos armários Aqui Elas são Todas revestidas Em couro Com esse puxador Embutido Que fica muito legal Com esse móvel Aqui também Todos os equipamentos Da televisão Que vocês estão vendo aqui Eles vão ficar Todos aqui Na parte interna Desse armário Para deixar tudo Clean Livre Com um aspecto Super bonito Por isso Que essa parte Da automação Que eu estava falando Nos proporciona bastante Aqui atrás Nós vamos ter também Um papel de parede Hoje eles já estão Colocando aqui Os splits Eu sempre gosto Quando eu coloco Os splits aqui Que eles ficam Super bem centralizados No espaço Que nós temos Então a gente tem que trabalhar Bastante com essa parte De split também Quando a gente for projetar Que ele tem que ter Além da funcionalidade dele No direcionamento do ar Nós também precisamos Pensar também Na parte estética No posicionamento dele Nas paredes No caso aqui Está bem centralizado Aqui onde vai ter A cadeira Desse meu cliente Então Hoje eu quis dar Essas pinceladas No quadro quebradeira Desse apartamento Para mostrar o andamento Para vocês E logo logo Assim que ele estiver Mais concretizado Mais completo Eu vou estar mostrando Para você Aí de casa Watching people Scurry by Rushing to and fro Oh, this world Is such a crazy place It's all about The go, go, go Sometimes life can taste so sweet When you slow it down You start to see the world A little differently When you turn it upside down I don't care I'm halfway there I'm halfway there And I'm just soaking up The magic in the air I tell you what What I have found That I'm no fool I'm just upside down Silent night Amém. Amém. Que você possa viver a emoção do Natal todos os dias da sua vida. Amém. 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 Hoje a Barty recebe a anfitriã dos convidados da Cintopila, não é? para mais um novo hino, não é, gente? Recebendo, então, hoje com as portas abertas, os amigos do Jacinto. Jacinto, qual é a acepção? É a 24ª edição, 6º ano, e na verdade, a adição que nós fizemos, a capa, a minha vida, a boa parte dos candidatos, o próprio casal, o Fabrício e a Fernanda, que convidam o grupo, e eu convido nisso, então, essa mistura de todos os candidatos de nós. Pois é, e dizer assim, ó, gente, assim, que você é uma pessoa que tem muito bom gosto, que circula por aí, a parte você vai fazer a diferença, não é, nessa questão dos candidatos. Exatamente, porque a parte é diferencial, ela não é apenas uma loja, mas ela é um candidato, porque tem detalhes, um gosto, é um conceito, não é, porque como tu lembra daqui, esse é um conceito, é um conceito, é lindo, lindo projeto, sim, eles vieram para fazer a diferença, não é, os projetos da Fernanda, os projetos da Fernanda são maravilhosos, não é, a gente tem aquela cozinha ali na frente, esse projeto dela, que é um sonho, não é, o objeto de desejo de todos os mundo, esse closet aqui onde nós estamos, que é digno, assim, ó, de Sara Jessica Park, que é lá, de Jesus. E ela trouxe peças da Loja de Liboração, peças, que dá essência, que é o mínimo de parceria, mas o tempo feito a gente também. De sucesso. Pois é, vocês começando com o Fé Direito, uma revista tão importante aqui em Porto Alegre, né, Fabrício, recebendo todos esses amigos do Jacinto, eu acho que isso é muito bom para vocês, que estão chegando agora em Porto Alegre. É, nós, através do Jacinto, a gente está se sentindo muito agraçada aqui em Porto Alegre, né, já se sentindo até bem com ele, que eu me sinto já íntimo de conversar com ele, esses dois meses, né, que é uma pessoa muito querida, bastante respeitada aqui em Porto Alegre, no Rio de Janeiro do Sul, todos que eu converso, né, que eu tenho um relacionamento com o Jacinto, eu disse, nossa, que legal. É, isso aí. Então, a Bartos aqui em Porto Alegre se sente muito orgulhosa em receber o lançamento da 24ª edição da revista Wings, que traz aí a formativa aqui na capa, com as obras, nas lançamentos do catálogo do Cláudio Perpertino. Ah, isso, né? Então, hoje é uma noite em festa, uma noite a gente estando muito, belezas e orgulhosas, né, e é uma maneira, não é, Jacinto, de dar as boas-vindas para Bartos aqui em Porto Alegre, entrada pela porta da frente, não é, em Porto Alegre? Hoje, tecnicamente, cara, desculpe, não vai conseguir, porque é cedo ainda, eu vou a parte dos arquitetos, porque como o Cláudio tem a relação dos arquitetos aqui para baixo, eu convitei mais visite, eu tenho um grupo enorme, então, é o que interessa, são os arquitetos e esse público, que são formatores de comunhão, imprensa, acabam o tempo gravando maravilhoso, meus parabéns, acho que vai ser uma noite linda para todos nós. Mas eu não tenho a menor dúvida, gente, nós chegamos até um pouquinho antes, para poder conversar com eles com calma, porque depois, isso é difícil, não é? Então, quero te parabenizar, ó, por mais um bom vir, não é? Que provavelmente é a última deste ano, não é? E, parabenizar, tá bom? E a Fernanda, por essa loja linda, que nos encanta, toda semana, quando a gente vem gravar aqui, sempre é uma surpresa, não é? Porque a gente se encanta com os ambientes, não é, gente? é, 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 é isso aí. As pessoas passam, e não se dão conta que é uma loja que nós temos, já tem, se dão de decoração, a primeira coisa que eu disse para eles. Foi, a vitrine já está, porque a parte de Barcelona, é toda a vinda, que é o mercado. A nossa ideia nesse projeto aqui, fazer uma loja, né, com uma classe, diga, loja conceito, justamente por isso, para destacar a capacidade produtiva da Bax, que está com 22 anos no mercado moveleiro, já, né, e já está. Sim, ela é nova para nós, aqui em Porto Alegre, mas para o Brasil inteiro, Sim, já está com, né, a gente está agora há pouco tempo em Porto Alegre, mas estamos em 35 pontos de venda, espalhados pelo Sul e Sudeste. Então, para nós, é uma finalização de um ano de superação, um ano de, a gente todos fala em crise, nosso ano foi de superação de expectativas, né, a gente tem que esquecer a crise, não botar a cabeça para a gente trabalhar, né? Estamos já nesse dezembro, em nome da família Bax, com outras que ficaram, meus irmãos, que foram meus sócios, que ficaram em Camacuã, para trocar o resto dos negócios, que não param, né, a produção está lá, a todo vapor, então, muito feliz, e agora a gente vai morar nessa noite maravilhosa. E agora, a gente vai aproveitar essa festa, porque os convidados já estão chegando, não é de ser? E assim, os gaúchos abraçam vocês aqui, e se abrazaram com os gaúchos. E vamos curtir, então, a festa, aqui, o lançamento da revista Pui, muito bicha, já sem tupila, aqui na Bax, e fica na quentinha cocaíruza deserta. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Você já ouviu falar em Laura Desapega, RS? Pois é sobre isso que nós vamos falar agora. Eu sou com uma conhecida minha de muitos anos. Quantos anos, Laura? Deus não aconselho. Muitos anos. É bom a gente nem dizer o tempo, não é? A Laura Mostardeiro. E como vocês sabem, quando nós trouxemos aqui no programa é porque são pessoas de confiança. Onde a gente pode fazer os nossos negócios com muita segurança. E a Laura tem uma proposta muito legal de trabalho que trata com desapego, não é, Laura? Me fala um pouquinho o que é a Laura Desapega, RS. Bom, a Laura Desapega ajuda as pessoas a desapegar. Mas o nosso foco principal qual é? Venda de acervos de residências ou de negócios. Ou seja, a pessoa vender um imóvel, precisa desocupar, tem que tirar tudo o que tem dentro. Eu entro dentro com a minha equipe e a gente faz um trabalho de vender tudo. Tudo. Móveis, eletrodomésticos, tapetes, mousses, cristais, itens de cozinha, maios, camas, tudo. Tudo que der para vender a gente vende. Então esse é o nosso trabalho. Daí como é que funciona, cara? É assim, a pessoa nos contata, a gente vai até o local, faz uma avaliação de tudo que tem dentro, tudo que é possível vender e daí a minha equipe entra dentro, a gente organiza tudo, faz a equipe, põe a etiqueta de preços, divulga e vende. A família não tem, quem nos contrata não tem nenhum trabalho. Não precisa se envolver com nada. Não se envolve com nada. Todo o trabalho é nosso. A pessoa fica super, a sua comodidade tranquila e a gente não se envolve, a pessoa não se envolve com quem nos contrata, a gente faz tudo. Então vamos ver se eu entendi, porque com certeza as minhas dúvidas são as mesmas de vocês. A pessoa que vai mudar de cidade e que precisa deixar tudo para trás. Ou então tem aquelas pessoas que às vezes vão mudar de apartamento e querem tudo novo. Quando a gente perde alguém da família, perde os pais e que precisa vender tudo e a gente não tem estrutura emocional para isso, não é, Laura? A Laura e a equipe dela fazem isso. Eles entram na casa e ganham tudo. Essa nós estamos hoje numa residência que vai ser trabalhada, não é, pela tua equipe. E eu passei por isso, Laura, quando eu perdi os meus pais. Tinha o apartamento do pai e da mãe e a gente fica tão confuso na hora. E na hora a Laura não fazia esse tipo de serviço na época. E no fim tu acaba dando as coisas, porque tu quer virar uma página, não é, E aquilo dá um aperto no coração, não é, Laura? Porque tu sabe que são coisas que têm um valor estimativo e que tu não quer sair entregando para quem não vai nem cuidar, não é? Então esse é o serviço da Laura, gente. Ela entra nas residências e tudo que tiver na residência, inclusive roupas, não é, Laura? Roupas, calçados, roupas de cama, cobertadores, louças, cristais, louças do dia a dia, panelas, plásticos, cortinas, luces, sofá, tapete, mesas, roupeiros. Tudo vai ter preço, tanto vai entrar aqui no apartamento, qualquer pecinha vai ter preço, a almofada vai ter preço, tudo. E é uma excelente oportunidade de negócio, não é, seja para os antiquários, não é, também para as pessoas físicas, não é? Com nossos clientes também, os antiquários, pessoas que adoram garimpar nas casas, tipo tesouros, assim. Sim, a gente descobre maravilhas, não é? E tem gente que também que precisa, que também não tem como comprar novos e também se beneficia. E fora a energia que circula, né? Claro, e tu vai pagar muito mais barato do que num antiquário, porque o antiquário também vai comprar aqui. E tu vem direto na casa e já compra direto por valores muito pequenos. Isso, na realidade a gente trabalha, eu ganho uma comissão sobre as vendas. Claro. Então como é que é o meu trabalho, assim, que eu acho muito importante, assim, a gente tem todo o cuidado de fazer esse trabalho bem devagar, assim, a venda. Tipo, eu conheço, às vezes as pessoas fazem a venda em dois dias. Não, nós ficamos uma semana, às vezes dez dias fazendo a venda. Por quê? Para poder vender praticamente tudo do apartamento para quem nos compra a venda. Claro. Eu chego a vender, às vezes, 95% de tudo tem dentro. Fica praticamente vazio. E também quem é o nosso cliente que vem aqui tem mais tempo, não é? Um, dois dias, né? Às vezes a gente trabalha com o nosso segredo. Não, às vezes a gente quer ir também para pensar, não é? Em casa, alguma peça maior, que é pensar e voltar no outro dia ou trazer alguém para ter uma opinião. Isso é importante, não é, Laura? E tu funciona assim com horário marcado? Não, a gente funciona assim. A gente manda um convite para os nossos clientes. Já selecionados. E daí tem um tipo um post. Nossa, Laura desapega o convido, põe o horário, o endereço e as fotos do que tem dentro da residência. Então já dá até para reservar pelas fotos. Não, não reserva. A gente não trabalha por reserva. Por quê? Porque a gente prioriza quem está aqui, né? Daqui a pouco a Carmen chega, eu já reservei aquela mesa. Não, não existe reserva. A pessoa vem, gostou, paga. Pode retirar no mesmo dia ou no mesmo horário. Ou pode agendar, ah, preciso retirar na sexta-feira. Ok. A gente ordena essa bem tranquila. E para te chamar, Laura, isso tem algum custo? Não, não tem custo. A pessoa entra em contato comigo, eu vou até o local, a residência, o local de trabalho, enfim. Conforme a gente já pode fazer uma avaliação no próprio dia. Tá. E daí nos contrata e a gente tem uma data de início, data de final. Claro. E dentro do que foi avaliado, a gente ganha uma promoção. E o bacana, gente, é que a Laura também atende em várias cidades do interior. É todo o Rio Grande do Sul. Não é, Laura. Nós pegamos em mais de 18 cidades. Então vocês do interior que têm que fazer seus desapegos, chegou a solução. Porque eu acho que o importante, quando tu faz esse tipo de coisa, é importante estudar para uma pessoa que tu confia, não é, Laura? Sim, que é um trabalho de propósito. E o nosso programa, ele funciona, para quem já nos acompanha há 10 anos, ele funciona como um grande boca a boca. E como eu estou dizendo para vocês, a Laura é uma conhecida minha de muitos anos. Desde a época do Colégio Bom Conselho, que nós estudávamos no mesmo colégio. A Laura também, a gente trabalhou junto quando eu tive loja, não é, Laura? Sim. Então são muitos anos de Porto Alegre, não é? Muitos anos de Porto Alegre, não é? É isso aí. Então, ó, uma super oportunidade. E eu acho que um grande alívio também para as famílias. É, Laura, desapego, RS, desapega. Desapega, RS. Dá para procurar no Face, entra em contato, chama a Laura para fazer uma avaliação. E não precisa ser uma casa inteira, não é, Laura? Podem ser também poucas peças. Pode, é. Às vezes acontece assim, que a família, por exemplo, alguém faleceu da família e é o normal, né? Os familiares tiram, isso eu gosto, isso eu gosto. E às vezes não fica a casa toda. De qualquer maneira, a gente vai lá e vê o que é possível. Muitas vezes a gente compra o que tem na casa e retira dali. Ou também é possível fazer a venda na casa. A gente vê a casa se fosse uma pessoa, se não tem uma casa. Cada casa é um caso, né? O importante é que é um alívio para quem vende e uma oportunidade para quem compra. E vou te dizer uma coisa, Carmen, a gente não imagina o valor que é possível arrecadar dentro das casas. É, tá, eu vou te dizer assim, eu quando, em 2014, eu vendi meu apartamento, morava com meus guris, né? Os guris ficaram adultos, eu disse, ah, não preciso, saíram de casa e eu acabei vendendo um apartamento grande e fui para o menor. Daí o que aconteceu? Eu disse, o que é que eu vou fazer com o que tem aqui? Comecei a dar, depois eu disse, ah, mas posso vender? Claro. Daí comecei a vender para os vizinhos e daí criei na internet, Laura Desapega, comecei a vender pela internet. Ah, foi assim que foi? Foi assim que começou. Eu tirei, tirando um, brincando comigo mesma. Laura Desapega, né? E daí criei esse nome e daí a coisa começou a andar. Nesse meio tempo desse ciclo que estava fechando e abrindo o outro, eu fui fazer uma pós-graduação em negócios digitais para me atualizar nesse mundo virtual, para conhecer como é que funcionava, aprender a vender, a divulgar, enfim. E nessa mesma época um amigo meu me convidou para vender acervos de casas. Daí que eu comecei. Daí fiz muitas casas, casas, apartamentos, fui adquirindo experiência. Claro. E até que eu... Não, e a venda estava aqui o DNA, sem ter, né? Sim, 25 anos atrás já estava. É isso aí, gente. Então, ó, fica aqui a nossa dica super feminíssima hoje, porque todo mundo tem alguma coisa para desapegar. É só ligar para a Laura, que ela vai, ó, correndo, faz uma avaliação. Isso não tem custo nenhum e a gente sente maior alívio. E para quem quer comprar os antiquários, as pessoas físicas, é uma excelente oportunidade. Laura, super obrigado, viu? Adorei te receber aqui. E semana que vem tem mais. Laura Desapega RS aqui no Feminíssima. Hoje a gente veio começar o programa com o Dingobel. Com o Dingobel. Natal chegando, gente. É impossível a gente não falar de Natal aqui dentro da Loft. Essa loja que tem tanta coisa bacana para deixar o Natal da gente mais bonito, não é, Laura? Mágico, maravilhoso. Aí tem tanta gente que recebe parênteses dentro de outras cidades, que está sempre que não vem na casa da gente. Tem que estar lindo, maravilhoso. E assim, ó, gente. Para quem vier aqui comprar o seu enfeite de Natal, a Loft está dando 10% desse custo. Exatamente. Olha essa árvore aqui, que bacana. É uma pena que as pessoas não estão podendo ver ela feita. Não é? Ela é um luxo. Ela é um luxo. Fica toda azul. Então hoje nós só vamos falar de Natal. E olhem as corujinhas. Eu não sei se vocês sabem, mas é uma grande tendência nesse Natal os animais, não é? Os animais. Então a Loft, é claro que está por dentro e tem todos. Temos todos. Tem os ursinhos, tem ovelhinhas. Olha aqui, ó, isso aqui é Natal também, é legal. Isso aqui é tudo enfeite para pôr na árvore de Natal, ou decorar um caço, para compor. Para montar a guiblanda, daí vai da criatividade, não é? Da criatividade da pessoa. Tem as árvorezinhas de Natal já prontinhas. Deixa eu pegar essas... Ai, olha aqui. Nós vamos ter que mostrar tudo, gente. Vamos mostrar. Olha aqui. Ó, as velas douradas, que são o grande tem que ter da mesa de Natal. Esses pratinhos para petisco. Esses pratinhos para servir o petisco. Maravilhoso. Essa vela aqui está linda também. Tem sino. Olha os castiçais. Ai, que lindo! Olha o pessoal para jantar, ó. Vamos para jantar, gente. Para ceia de Natal. Chique, né? Vou sentar na mesa e chamar a secretária. Que coisa. Olha a mesma proposta de árvore, só que não está iluminada, porque ela iluminada é um escândalo. É um escândalo de linda. Bom, aqui tem os passarinhos também. Os passarinhos. Ó, as louças, olha esse cachepô que bacana. Bolas de Natal, as flores vermelhas, que tem tudo a ver com Natal. Olha aqui, ó. Isso aí é assim. Se tem coisa mais natalina que isso. Olha que graça. Olha que amor, né, André? Perfeito. Sabe que o meu sonho era que nevasse no Brasil. Nevasse. Em dezembro. Bem que podia, né? Bem que podia. Vai dizer que não ia ser muito mais bonito. Ia ser maravilhoso. Não. O que vocês me dizem disso aqui? Pra gente botar um chocotone, uma coisa assim, né? Olha que luxo, gente. E tem os pratos e os suplás. Ai, o que é isso em forma de bala, André? Isso aqui, na verdade, é um cofre pra te juntar as moedas. Olha que lindo, que chique, né? É diferente, divertido. Não, olha aqui, ó. As renas do Noel. Isso aqui tudo são enfeites. São enfeites. Ó, pra servir os salgadinhos, não é? No dia do Natal. Tudo de rena. Essa louça foi um sucesso, viu? As últimas bestas, cara. Eu acredito, porque ela é muito, muito linda. Muito linda. Ai, tem esse aqui também, olha que amor. Você vê um queijo, um quiche, uma tortinha. Sem deixar de lembrá-los que aqui na Loft a gente encontra os melhores presentes. Verdade. Porque eu vou te dizer que se tu não encontra os presentes aqui, tu não encontra em lugar nenhum, não é, André? É verdade, porque aqui tem muita coisa legal. Daí quem gosta de uma proposta mais divertida, olhem essa rena aqui, que máximo. Que luxo bem moderna, né? Não, não. Nem que luxo, não. Não, a gente não precisa. É toda iluminada. É, é verdade. Olha ali, né? Toda yellow. Mas hoje é dia de Natal, né? Hoje é dia de Natal. Não esquece. Então nós temos que ver o cara de Natal, ó. Temos, temos algumas coisas assim, ó. Pra quem gosta dessas bombinhas. Sim, tem uma proposta mais divertida. Tem uma linda amarela. Uma linda amarela. E ainda tem um urso. Ai, vamos mostrar. O urso. Olha aqui, ó, gente, os bichinhos que a gente falou. Que também são bárbaros. São escândalos. Vamos pra cá, André. Vamos. Ali ainda tem algumas... Tem mais decoração. Algumas feitas, mais decoração. E vamos, quanta gente tá passando, vamos de olho nos presentes. Vamos. Muito, porque tem muita patinha. E eu acho que a gente pode terminar fina, né, André? Isso que é o vermelho. Vermelho é. É claro que é Natal, né? Natal. E tem muitas peças luras. Tem os chantros de mesa. Tem muita coisa bacana. E tem tudo aquilo que a gente pode imaginar pra dar de presente, um presente criativo, bacana. E com a certeza de que a pessoa, assim, ó, aqui tu tem a impressão de que a pessoa pensou naquela que vai dar o presente. Porque é tudo muito, assim, sempre tem um recadinho, uma coisa bacana, não é? É, com certeza. Queremos, então, convidar todo mundo, quem vier aqui comprar, então, os enfeitos de Natal, pra enfeitar a sua casa. Tem que enfeitar a casa, sim, senhora, não é? Com certeza, e arrasar. Porque eu acho que é Natal, é um período que a gente recebe, é um período que a gente tem que viver. Porque não é, não é. Tu te deu conta que não adianta, não é? Mesmo que tu não queira viver o Natal, tu é obrigada, viu? Porque é muita emoção. Porque é muita emoção. Porque é muita emoção, é muita emoção. É, e o lugar é aqui na Love, tipo, claro. Aqui na Marilão, quase esquina com a 24, número 884. Então, ó, gente, é um mundo de coisas lindas e um café maravilhoso ali atrás. E aí Se inscreva no canal All is calm, all is bright Round yon virgin, mother and child Holy infant so tender and mild Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly skies Silent night, holy night Shepherds quake at the sight Heavenly house, say hallelujah Jesus, Lord, have a good Que você possa viver a emoção do Natal todos os dias da sua vida Bicho Mania, carinho e atenção no cuidado do seu pet Em 1999, a Bicho Mania iniciou suas atividades Hoje é referência no mercado veterinário de animais de estimação Como uma das melhores e mais completas clínicas veterinárias Com instalações modernas, possui uma rede de serviços especializados Como Pet Salão, que são banhos terapêuticos, remoção de nós, toses especializadas, hidratação e muito mais Clínica 24 horas, atendimentos veterinários de média e alta complexidade Atendimento 24 horas, consultas, exames, internações e cirurgias Pet loja, tudo o que seu pet precisa em um único lugar Produtos de alto padrão de qualidade Sempre setorizando entre produtos para cães e gatos Para facilitar na hora da escolha Os proprietários também tem Vs na pet loja Com itens de vestuário, acessórios com motivos pet E também acessórios de decoração Além de tudo isso, hotel e day care Hospedagem, ambientes climatizados, baias individualizadas Acompanhamento 24 horas Profissional cuidador diurno, especialmente direcionado ao hotel e creche Rua Dom Pedro II, 1241, bairro Genópolis, Porto Alegre Bicho Mania, carinho e atenção no cuidado do seu pet Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Dashing through the snow In a one-horse open sleigh O'er the fields we go Laughing all the way Bells on bobtail ring Making spirits bright Mentre la notte riaccende Le tante domande Che vivono in me Ritorno ai giorni Passati tra i campi Che ormai Proteggono questa Mia vita Ma senza spiegarmi Perché Sabe aquele closet que toda mulher sonha? Pois é, ele está aqui dentro da Barts E eu sou com a Fernanda Barts Que vai me falar um pouquinho dessa maravilha, não é? Que é um desejo de consumo de todo mundo, não é? Que é um desejo de consumo de todo mundo, não é? Que é um desejo de consumo de toda mulher Que é esse closet, né? Que é um closet, assim, né? Principalmente esse aqui Ele é barro Que está com todas essas divisórias Então... Ó, só uma espiadinha Aqui, ó Só uma espiadinha aqui pra dar água na boca, não é? É... Porque o que são essas divisórias... Que são divisórias... Divisórias que podemos... Pra gente colocar joias, acessórios... Maravilhoso! Podemos fazê-la sob medida, conforme o tamanho da gaveta... Esse é um diferencial de vocês, não é? É, um grande diferencial Que esse móvel, ele pode ser bem personalizado Porque podemos editar todas as medidas em milímetros Inclusive acessórios como este aqui Também podemos fazer sob medida pra gaveta Que eu imagino com as bolsas É, bolsas, muitas bolsas E agora a gente vai dar uma voltinha nesse closet aqui com vocês Esse closet aqui tem lugar pra tudo Tudo, não é, Fernanda? Que são essas portas aqui Lindas de vidro Com perfil grafite E num clique nós abrimos ela E esse cabideiro maravilhoso Pra otimizar os espaços Porque às vezes a gente não precisa Sempre daquele maleiro, né? É verdade Então esse cabideiro extensível Não, isso é barco Ele pode ficar na parte de cima ali Eu vou ter que te contar uma coisa, Fernanda Como o meu closet não é barco Eu tenho que subir no banquinho Pra pegar os casacos lá em cima Sim, aí é bacana Porque é um espaço, né? Claro, porque tu só puxa, não é? Puxa ele Agora, como não tem o peso das roupas Ele é um pouquinho pesadinho Pesadinho, mas olha que máximo É maravilhoso Aí fica na frente Pode escolher a roupa Depois recolhe ele novamente Basta E dá um espaço pra tudo Aproveita bastante o espaço E daí a Fernanda me contou Bom, aqui é Aqui tem um canto Tudo super aproveitável, não é? Ele é um canto bem legal Sim, porque tu consegue Tipo um mini closet Entrar aqui pra ver as coisas Normalmente o canto fica meio morto, não é? Sim, então esse canto tem um acesso legal E é claro, gente, que aqui vocês estão vendo Um closet que foi projetado pra loja Mas se a pessoa encomenda um closet Ela diz as necessidades dela E vocês vão projetando Projetando Por exemplo, isso aqui eu achei o máximo O máximo porque aqui dá pra gente botar todos os sapatos Todos os sapatos e bolsas Pois é, eu já botaria as bolsas lá Os sapatos todos aqui que eu achei o máximo Daí tem dois gavetões Super práticos E esse lado a gente reserva com o marido O que tu acha? Vamos mostrar então a sapateira do marido Esse lado aqui tá bom pra eles, né? Tá ótimo, eu acho que só uma portinha já chega A sapateira do marido, então Olha a sapateira do marido Quase igual a gente Cabem todos os sapatos deles E ainda sobra espaço Agora com o meu sapato do ano Olhem que bárbaro E os acabamentos aqui são diferentes São diferentes Daqueles ali, né? Calceiros Tudo super planejado Olha que massa Aqui é outro modelo de sapateira Tá bárbaro isso aqui Isso aqui é bom pra botar sapatilha Que a gente acaba... Elas ficam muito sem lugar, né? É, porque é mais baixinha a brateleira Então a gente consegue colocar sapatos menores E daí, gente Pra completar este closet maravilhoso A gente chega nesse espaço aqui, hein? Que pode ser um espaço pra maquiagem Não é? Pra tu finalizar Onde tu bota os seus perfumes Olha o que é isso aqui Uma bancada bem ampla E o que é esta... Esse acabamento aqui Esse acabamento é vidro Vidro Ó Pronto, tá show Muito lindo E o espaço para o casal, né? Usar ao mesmo tempo Ficou com vontade de ter o igual É só vir aqui, não é? Conversar com a Fernanda Conversar com essa equipe Super qualificada Super competente Se você tem o seu arquiteto Traga ele aqui Se não tem o arquiteto Vocês tem uma equipe especializada Temos os projetistas Que estão preparados também Para fazer o projeto E fazer um projeto Que atenda a todas as suas necessidades Afinal, essa é a função da BATS A BATS que fica na Quintino Bocaiúva Número 1010 Nós esperamos vocês aqui Fora de Venturini E faz duas semanas que me dá o bolo É Correria Mas é sinal de muito serviço Não é, Joyce? Gente, eu estou sentada nessa cadeirinha Estratégicamente Porque ela está em promoção E eu acho ela linda Eu sou perdidamente apaixonada Para essas duas cadeiras Que estão por 4 vezes de 253 Assim como muitas peças da pronta entrega Que vocês têm aqui Não é, Joyce? Muitas As pessoas pensam que a estofaria Venturini É um lugar só para restaurar os seus móveis Ou trocar o estofado Não Tem muita peça pronta Tem muito Chester Que eu quero montar aqui Desde o início, não é? Bergers Fufes Então aqui a gente encontra Muita coisa pronta entrega E claro, sempre com preço especial Sempre Não é? E você, já teve alguma vez Uma cadeirinha diretor como essa aqui? Pois é, essa cadeirinha diretor Ela é de uma cliente Que é a Lilian, não é? Que é a nossa pera espectadora, não é? Isso Joyce E ela teve uma ideia muito legal Que é de botar couro Nessa cadeirinha diretor E que vai ficar uma graça, não é? Vai E vocês vão trabalhar alguma coisa na madeira O que vai ser feito nela, Joyce? Vamos deixar toda a parte da madeira Restaurar toda a madeira Deixar ela novinha de novo O que a Dona Lilian nos pediu? Que a pessoa que fez da outra vez Acabou deixando fundo Então quando tu vai sentar Abaixa bastante O que nós vamos fazer? Quando a gente vai botar o couro A gente vai botar ele duplo Sim, pra ficar bem firme Pra ficar bem firme E no meio um papelão O que vai acontecer? Não vai ter mais esse problema de abaixar Vai ficar resistente Coisas que só a estofaria Venturini sabe, não é? É Então vocês vão poder ter a oportunidade de ver depois dessa cadeirinha diretor Que com certeza a Lilian vai ficar Vai Não é? Vamos dar uma voltinha pra aqui, Joyce? Vamos Gente, assim ó Quem tem uma estofaria Venturini Não precisa se preocupar em ir numa loja de tecidos Porque aqui a gente encontra todos os tecidos possíveis, não é? É Coros Tem até, ó Peles, pelego de couro Peles, olha que lindos Né? Quem gosta Eu tenho um puff de pele de vaca, não é? Aham Que eu amo Que é aqui da estofaria Venturini E aqui, ó Gente, tem muita coisa na pronta entrega Que são essas peças que a gente falou pra vocês Como uma chese, não é? Pra colocar na cama Os puffs As cadeirinhas As poltroninhas E eu quero finalizar com esse aqui Eu tô felizmente apaixonada, Joyce Ah, esse chester é maravilhoso Será que eu vou ter que aumentar a minha casa pro corredor Pra eu poder botar esse chester, viu? Porque ele é lindo de morrer Esse é feito aqui por vocês, não é? É Quatro vezes de R$800 Um chester fio de veludo Dois lugares Com capitonê E com toda a qualidade da estofaria Venturini Então vem renovar sua casa aqui Porque aqui é o lugar Porque aqui a gente encontra competência Comprometimento na data de entrega Muita qualidade, né, Joyce? A estofaria Venturini Fica na Miguel Tostes Entre a Casimir de Abreu e a Vasco da Gama E nós queremos você aqui E se você não puder vir A estofaria Venturini vai pra você E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma